Eu vou passar para a Raquel, ela vai compartilhar o mapa com a gente no grupo do WhatsApp, mas eu já vou disponibilizar aqui para você ir vendo lá no WhatsApp, ela fez ao vivo, e eu vou passar para ela, que aí ela apresenta o mapa, faz as considerações finais, e aí ela deixa a gente para terminar aqui com as nossas considerações finais. Vai lá, Raquel. Beleza. Então, esse foi o nosso primeiro mapa na horizontal, um dos nossos poucos mapas, eu não me lembro de ter feito nenhum, mas eu fiz aqui o nosso globo com a coletividade, com os biomas, com os animais, as espécies, porque a gente falou da consciência ambiental, majoritariamente, e aí eu fui colocando, eu coloquei em azul aqui algumas das perguntas que você trouxe, alguns pontos que você apresentou, Kátia, então igualdade versus equidade, o meio ambiente igual, sustentabilidade, e trouxe um laranjinho ali em cima no mapa, jornada ESG, né, pus a sigla em inglês mesmo, mas eu coloquei para a gente ter essa tradução, e dentro do mapa eu fui puxando em amarelo, que é a nossa cor para pessoas, todos os pontos da discussão que vocês tiveram, né, então não ser egoísta, a sensibilização, coletividade, as diferentes oportunidades, quando você destrinchou sobre equidade, eu pus ali no canto inferior esquerdo, a escassez de recursos, o nível de consciência individual, investimento sustentável, greenwashing, a mudança na forma de consumo, e aí eu coloquei ali embaixo, em laranja também, que é a nossa cor de cultura, a frase deflagradora, que eu achei super bacana e super condizente, e ali em cima, nos dois cantos, né, direito e esquerdo, eu trouxe no direito o que o Kleber trouxe dos ciclos virtuosos e não viciosos, e no outro canto eu pus o globo, colocando, chegando até, né, o núcleo da terra, colocando que o buraco é mais embaixo, né, então não é ali, então esse problema ambiental não é uma coisa fóssil, né, lá de baixo, é uma coisa que vai além. Então eu trouxe aqui, tem todos os animais, assim, todas as coisas representando, né, essa diversidade, e o quão importante é a gente manter e prezar por essa diversidade para a gente manter as espécies, porque a gente também tem os quesitos de extinção. Eu achei muito bacana essa troca desse encontro, eu deixei aqui no canto inferior direito, perto de onde a gente vira a página, né, qual é o seu grau de colaboração, e é um tema super atual, como vê, eu aqui estou estudando arte corporativa, eu tive aula sobre isso, é um tema super relevante também dentro das corporações, e participando do evento da ONU foi a ONU Habitat, então tudo a ver, tudo super dentro, é realmente uma coisa que se precisa dar mais atenção, né. Mas agradeço por poder estar aqui com vocês, vou ter que sair correndo, porque agora eu tenho um compromisso, que aqui é cedo ainda no dia, duas da tarde, mas agradeço a troca, e eu vou compartilhar o mapa com vocês para todo mundo ter acesso. Eu me despeço por aqui. Muito bom. Sensacional, Raquel, gratidão. Valeu. Muito bom, Raquel, lindo, você nunca tinha feito mapa mesmo. Legal, vai lá. Valeu, obrigado, viu? Beijo, tchau. Até mais, tchau. Vamos lá, Kátia, agora as considerações finais, 26 pessoas, para que a gente já termine aqui, 26 pessoas, muito bacana, participaram com a gente. Eu, antes de você falar, eu vejo que caberia a gente falar mais, de uma forma mais horizontal, mais wide, né, trazer uma riqueza maior para esse olhar, e os pontos que você trouxe, eu acho que são bem impactantes sobre o ponto de vista de reflexão, e é um tema que tem que estar em pauta constante, né, a gente tem que trazer pequenos elementos, sempre, porque a gente está mudando a todo momento, né, sempre que a gente senta numa mesa para resolver um problema, a gente deveria ter essa colinha embaixo e falar, puxa, deixa eu ver se eu estou resolvendo esse problema, considerando essa nova forma de fazer. Então, suas considerações finais, depois eu encerro por aqui. Olha, sou muito grata por essa oportunidade, né, falar sobre ser sustentável em qualquer circunstância, é o que eu mais gosto de fazer, porque me é muito caro. Eu tento ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, então, eu sei o quanto que ainda preciso caminhar nessa jornada para poder entender alguns mistérios, algumas dificuldades, diminuir a minha ânsia de tomadas de decisão, com relação ao que ainda as pessoas vêm replicando do passado, que deveriam já nem existir no século XXI, mas a resiliência, ela é importante, ela só não pode ser romântica. Mas nós precisamos ser resilientes, mas precisamos ser críticos. Então, esse olhar para dentro é o start de todo um processo evolutivo, principalmente corporativo. E muito obrigada, de verdade, pela participação, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Foi delicioso. Valeu. Foi muito legal. Você é muito parceira. Desde manhã, a gente nas perrengas ali na hora do almoço, muitas coisas boas virão. Obrigado pelo teu tempo, viu, Kátia? Pela tradicação, pelo teu conhecimento e pela tua experiência. Eu achei fantástico. São temas, apesar de estarem, esses temas estarem vindo à tona, numa conscientização mais coletiva, são pontos embrionários de décadas atrás, pontos que agora estão tomando talvez uma visão mais comercial, algo mais... talvez mais numa linha de propaganda, de divulgação em relação ao que a proposta realmente, o propósito realmente traz da sua origem. E você resgata essa origem. Eu acho que é muito legal. Porque aí você traz esse fechamento dessa conscientização com os porquês das coisas. A gente, de fato, não tem consciência do volume de descarte de lixo, como você disse, o oxigênio, o ar, o rio, não tem porteira. E essa conscientização vem da educação, vem da cultura, vem do detalhe, das pequenas coisas. Você vai consumir alguma coisa, você gasta um pouquinho mais de tempo, faz uma pesquisa, analisa. Enquanto as pessoas estão usando e puxando a cadeia, alguém vai estar abastecendo. Quando você parar de puxar, as pessoas até vão tentar empurrar, mas vão parar. Não vai ter espaço para ocupar. Então, obrigado. E quem sabe você não participa de um outro webinar aí. Vamos montar. E obrigado pelo teu tempo. Eu sei da correria, sei mega atropelada que você tem dentro dos teus horários e os compromissos e você conseguiu arrumar esse tempo para a gente. Obrigado. E eu quero agradecer todas as 28 pessoas que acompanharam aqui com a gente ao vivo. Vai ficar gravado lá no nosso canal. Está certo? Então, aqueles que não puderam assistir, assistam depois. E aqueles que estão vendo agora esse trechinho final, resgata lá a origem porque tem muito conteúdo bom. E, Cátia, eu não falei para você, mas aqui a gente se despede com um soquinho. A gente faz um soquinho na câmera. Fica super à vontade em fazer ou não. Mas eu vou me despedir com todo mundo. Vamos embora. Então, até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas ETC FILMES Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto